oi olá olá olha que loja linda adivinha de quem que é adivinha essa vitrine super linda esse tom desse vestido é a loja do rafa tudo bem vamos mostrar o cartão aqui o telefone o telefone e o insta aqui embaixo isso vira de novo telefone porque faz correio né rafa fazemos correio entregamos no ônibus e eu tenho muita coisa pra falar hoje no vídeo r$ 250 né r$ 250 meu amor r$ 250 então vamos lá muitas novidades oi carol a carol arrasando gente primeiramente eu sempre agradeço eu e a carol quem estiver fazendo o pedido com a gente que não são poucas clientes são bastante seguidoras que compra com a gente né desde desde ano passado tem clientes clientes que já compram tem clientes novas que vem através desse vídeo obrigado para todo mundo que faz as compras então vamos lá vamos temos muita coisa que eu quero mostrar hoje tenho ciganinha ciganinha manga flair é um vestido longo tenho muitas coisas só que eu vou começar hoje elas ciganinhas como sempre né certo como você pode ver aqui estamos com bastante cor lisa agora é outono e inverno né só que ciganinhas assim elas continuam saindo para as clientes tem muitos clientes de salvador né tem muita cliente de Mato Grosso que compra com a gente que ainda gosta das ciganinhas então a gente vai continuar com esse modelo na coleção outono e inverno também só que a gente focou bastante nas cores de cores lisas porque a gente estava meia estação né uma estampa muito estampado talvez é muito forte reporta o verão é cor invernal azul marinho as coisas mais escuras né as vezes né exatamente aí eu vou passar aqui uma por uma formar sala e lisa sempre saiu bem na minha loja né e tem os tamanhos tem os tamanhos continua igual tamanho M 46 tamanho G 48 tamanho GG tamanho 50 tá ó temos esse coral aqui também um coral mais forte esse laranja é um charme olha é um laranja forte bem bonito temos essa telha que é um cor assim que sempre sai verde militar mostarda telha telha um amarelo ouro um pouquinho mais bonito super alegre é super alegre tá saindo bem também o verde musgo né musgo bandeira lindo essa cor é linda 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 azul marinho muito clássico chique estamos continuando com o marinho tá e temos as cores mais claras para quem gosta né é vários estados com trima quente e temos as estampadas de inverno e outono e eu vou cortar essa semana no finalzinho dessa semana então provavelmente semana que vem que eu vou estar com as estampadas novas né olha eles aqui olha como elas são coloridas né telha é tão lindas demais as cores e a gente tem as ciganinhas de manga flare de manga mais compridinha é a ciganinha é a nossa ciganinha vamos falar o preço dessas daqui as ciganinhas vão e temos off também é o off aí essa 25 reais no atacado 4 por 100 é 4 por 100 Rafa aquele vestido 4 por 100 é 25 reais no atacado são 6 peças na loja variada tá bom para esclarecer isso aí vai ter o vestido manga flare que você acabou de mostrar aí ele tem 25 reais aí eu falei para a Carol colocar lá ela vai colocar certo aí esses esses aí tem forro né esses aqui são forradinhos são forrados são forrados até o final nós temos manga flare que lindo tamanho G e tamanho GG a única diferença das nossas ciganinhas são que ela é mais comprida mais comprido manga maior né e babado na manga e forro e ela tem forro e outra coisa diferente também que ela não vem com o cinto tá Sérgio ah tá bem soltinho exato ela vem soltinho daquele jeito o primeiro manequim ali tá que tá no deixa eu ir lá mostrar ela vem assim assim dá pra usar desse jeito colocar um cinto né ah essa é ela esse é ele também é o mesmo modelinho colocar um cinto de vocês um cinto da sua preferência é e quanto tá Rafa? ela tá 35 35 ai que preço maravilhoso por um vestidinho tão lindo ai Rafa Rafa você tá arrasando Rafa Sany xadrez eu nunca fui muito assim apegado com a estampa xadrez mas essa ela tá saindo muito bem olha esse aqui ai que lindo verde olha a Carol com ele ai uma graça Rafa tô amando tem xadrez telha ai eu adorei esse xadrez telha nossa que lindo é muito lindo né e olha essa que a Carol tá ela é estampa aqui essa é uma costela de Adão costela de Adão a gente vai fazer outras estampas Sany de cores assim mais assim folhas assim caídas sabe aquelas folhas marrom uma coisa assim mais puxada por outro no inverno uma estampa mais étnica né vai a gente vai fazer outras estampas também só que como é a primeira chegada né remessa a primeira ai a gente fez com cores lisas e algumas poucas estampadas assim para poder mostrar temos essa também linda essa cor bem bonita ela e temos esse azul azul também tá lindo também temos esse aham ai eu vou pegar aqui e colocar olha estes ai branco com preto verde musgo esse aqui militar verde militar é militar e um xadrez preto e branco porque muita gente me pediu com manguinha assim também né sem ser assim de ciganinha que tem que descer certo para criar manga florzinha também ó uma graça e ela tem decote V tem bojo tá falamos juntas e tem forro também e forrinho gente tem forrinho também tá e esse quanto e esse aqui 35 35 só que ela é tubinho né ela não tem um babadinho embaixo certo o comprimento dela é bem legal também tem ele no tamanho M, G e GG também ó M, G e GG estampa assim olha este e temos mais uns 10 estampas né que eu quero mostrar para vocês tem um pretinho também aqui ó branquinho estampado com flores também tenho essa estampa em variante preta tem bastante estampa então como eu sempre falo né Sany me manda o WhatsApp me pede as estampas e os modelos que eu mando né o pacote completo de fotos para mostrar o que que a gente tem disponível tá temos esse aqui e temos mais um novo modelo que a Carol tá vestida Sany é ciganinha também eu amo ciganinha porque ciganinha ela veste bem em qualquer manequim das pessoas e ela é bem né é um modelo que as brasileiras gostam bastante com elástico grosso e na manguinha ela entra um elástico mais grosso aqui e ela tem detalhezinho aqui detalhezinho amarradinho na manguinha que é um charme é abertinho e ela é de tubinho né tubinho tubinho não tem babado se você for ver a Carol ela é alta né só que chega até os joelhos dela então o comprimento dela é bastante legal é bastante legal olha só temos essa temos essa temos essa tá e esse aqui que a Carol está esses aqui também são tamanho M GGG só que quem for fazer pedido agora nessa semana e na próxima teremos apenas o tamanho M disponível que seria um tamanho 42, 44 e o preço é o mesmo? 35? não, esse aqui é 30 30 esse aqui é 30 reais 30 reais gente é mais baratinho os evangélicos porque eles são muito super bem graças a Deus gente tecido maravilhoso é o fluíte né ó ela é toda fechadinha aqui atrás tem uma modelagem exatamente eu tive sugestões que as clientes falarem para fechar um pouquinho mais essa parte né aí nos próximos cortes eu estou tentando adaptar essa ideia e né e deixar o decote um pouquinho mais fechado é só porque é bem evangélico exato só que é um modelo que não é muito aberto não é como as pessoas pensam você vai mandar foto né eu vou mandar foto para vocês aí eu estou postando foto que vocês estão vendo aí ó eu vou mostrar algumas das estampas que mais vende aqui na loja porque tem muito aqui para mostrar todas é esse aqui que a Carol está também ah olha a Carol com ele gente não, não é muito decotado Rafa ó gente não é olha a Carol usando aí super discreto é o tamanho dele acho que é melhor não fechar muito não aham só que a gente está adaptando a ideia e sugestões é já que pediram né então você ó esse listrado esse é o palmandado das clientes esse listrado que a Carol está lá é igual eu e temos esse listrado aqui tá que também é um charme e sai bem tá muito lindo olha como a Carol está gente aí tem essa também que sai bem esse é quanto mesmo você falou? esse é 50 50 fluide tecido fluide eu já pretendo fazer uma promoçãozinha dela aí é só acompanhar a gente no Insta é forrado também é forrado é forrado é forrado e nós temos ó antes no vídeo anterior dele a última que a gente gravou só tinha tamanho M né Sany agora tem tamanho G e o GG também tá ó quero mostrar a diferença de tamanho essa aqui que é o M que a Carol dá essa aqui é o tamanho G ó certo tá vendo a diferença né? é muitas clientes falam assim Rafa tenho várias clientes crentes assim no meu bairro que adoraram esse modelo elas estão comprando então fica uma dica gente outro modelo de ciganinha né Rafa? sim esse aqui é o último modelinho de ciganinha mas é a minha preferida eu nunca vi uma ciganinha tão fofinha a gente você optou a ideia de várias coisas né de colocar o lastex aqui em cima formar um babadinho né? gente mas não é uma coisa forte tá? ó ela é bem maleável tá? tem um lastex aqui no parte da manga também muito lindinho e ela vem esse aqui vem com cinto Sany vem com cinto esse aqui vem com cintinho e olha o comprimento também a Carol puxou um pouquinho pra cima o vestido né? ficou quase no joelho mas ela é bem comprida vira de costas que ela é rapidinho ó atrás é mais compridinha esse aqui Sany ele não é forrado tá? mas ele vem com cinto e ele tem o detalhe de lastex aqui na parte de cima na manga e nos amos lados da manga e a manga ela é mais comprida viu? ela é assim nossa ele é manga comprida na verdade ela é manga comprida ela não é manga manga é manga comprida e você puxa só que pra dia a dia né? a gente acaba puxando né? a gente acaba puxando pra cima e fica um charme também colocando assim usando é lindo eu postei essa ciganinha Sany no Insta com esse aqui fundo branco né? que é a coleção passada muita gente fizeram encomenda gostaram bastante e eu vou te mostrar as diferentes estampas que nós temos dela e ele tá quanto? esse aqui tá 45 45 45 45 ó essa aqui é a estampa que tava na vitrine quando você entrou hoje certo esse aqui ó verde militarismo verde nunca sai né? essa estação é em todo inverno verde nunca sai nunca sai tem todos os modelos e ele é grande né Rafa? ele é grande é um tamanho único 48 e 50 é o GG das minhas ciganinhas ó tamanho único que veste até os 50 exato só que pra quem tem numeração menor igual a Carol deixa pra ver ele vai ficar fofinho é ciganinha eu acho que tamanho é muito insignificante ao menos né? se ele vai até os 50 então dá pra vestir pessoas com 50 pra baixo entendeu? não é uma coisa assim muito fixo ou uma coisa assim muito presa ao tamanho se ela veste até os 50 todo mundo que veste de 50 pra baixo dá pra vestir ok colocando cinto né? modelando do jeito diferente olha esse que ficou a sunny nossa Rafa que lindo clássico dá pra visualizar melhor dá olha como ele é clássico bem clássico e esse vem com cintinho esses vem com cintinho todos eles vem com cintinho e esse aqui sunny a onça também nunca vai sair da moda eu acho olha que lindo esse onça quando a gente postou primeiras stories dela uma das seguidoras falou Rafa eu quero a oncinha tá aqui a oncinha não sei não vou falar o nome mas vem agora fazer o seu pedido tá? que a oncinha chegou que chegou a oncinha que eu queria tá linda essa oncinha tamanho 48,50 ó ela estica bem é um tamanho muito bom tá? aí ela vem com cintinho e você pode modelar do jeito que você quiser então hoje eu mostrei as cigalinhas tradicionais que a gente sempre tem na loja né Sérgio esses aqui de 25 esses aqui de 30 esses aqui de 35 de manga mais comprida né? uhum aí esse aqui de lastex que a Carol está em várias estampas de 45 de 45 então temos de vários com manga comprida né gente? é diferente é diferente esse aqui também não pode esquecer ela não é ciganinha é é um vestido tubinho esse é quanto mesmo? esse aqui 35 também bojo e fogo tá nossa esse vestido de manga comprida ele está muito barato porque o que eu tenho filmado é camisas de manga comprida sim 45 reais camisas em viscose na minha estação os preços sobem bastante né? é mas as camisas são 45 reais é o vestido que está 45 reais em manga comprida é muito lindo esse modelo então está um preço maravilhoso é um vestido gente fica muito lindo as camisas por aí estão 45 reais o babado é super bonito tá? aí agora a gente vai mostrar os longos os longos tá? promoção tá bom? promoção? opa gente agora o vestido longo os vestidos longos gente eu vou começar pelos vestidos longos que estão em promoção qualquer vestido da loja que tiver o cordãozinho aqui em cima elas vão estar tudo em promoção esse aqui que a Carol está vestida hoje é uma das uma das peças que estão em promoção tá bom? então são ó os vestidos que promoção estarão em promoção e esse vestido ele é é bem legal eu gosto muito desse modelo porque ela é fechadinha atrás não é com lasteres é com zíper tá? zíper invisível da Chega Best vai mostrar ó zíper invisível tá? é um zíperzinho que ela desce tem parte pra facilitar na hora de colocar e ela também não é muito decotado né? é um decotezinho pequenininho V tá? e outra coisa boa é que a alça não tem regulador mas cordão ela é beca entendeu? certo saindo as tiras assim você dá o lacinho em cima exato pra dar pra regular no comprimento que você quer se você quer mais apertar tá? promoção quanto Rafinha? ele ele tá por 39,90 39,90 39,90 elas estão mais baratinhas pode variar nas 6 peças aqui na loja pode variar pode variar é esses não você sabe né Sunny na minha loja é bem liberal isso aí é variadas também vem junto vem junto a cordinha você pode usar com ou c e as estampas você vai mostrar? as estampas a gente tem bastante estampas ele inclusive tem um passadorzinho aqui ó exato olha as estampas 39,90 ele tem tamanhos? MG e GG MG e GG MG e GG você tá com qual Carol? eu tô com um M com um M que a Carol tá usando tá? e tem fenda nos ambos lados tá? olha essa estampa com coração ela é bem estampada viu Sunny? que lindo eu gostei chamou bastante atenção ó eu gostei muito fashion essa aqui é a variante que a Carol tá tá? a mesma estampa em outra cor? sim e temos a laranja dela também temos só que a gente não tem disponível agora porque venderam hoje de manhã né? tem laranja tem preta ó as estampas diferentes aqui esses são modelinhos um pouquinho diferentes Sunny esse aqui também é de amarrar aqui em cima só que você pode ver ela não tem decote ela é reto entendeu? aí ela é de amarrar assim ah tá aquele modelinho nas costas que tem o elástico é só que a alça é de cordão é então ele vai tá 39,90 também 39,90 também só que esse modelinho também tá lindo tá lindo elástico na cintura atrás é amarra a parte do peito também exato é um tamanho M esse aqui também olha esse aqui já é o outro modelo é aquele que ela estava no começo do vídeo no começo do vídeo quando a gente cumprimentou exato que tem aquele transpasse na frente ela transa aqui na transpasse aqui na parte da frente isso ela é aberta assim também de amarrar com o cordão várias estampas muitas 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 estampas pretendemos tirar foto de todas elas para poder mostrar para vocês tá ó assim também azul marinho bege, branco, verde ó verde temos muitas estampas ó variante delas assim olha esse que lindo também com azul temos a laranja também que é a variante temos preta é muita estampa para eu mostrar é muita mas assim para vocês saberem que existem umas 20 estampas umas 20 literalmente ó Sany tem muitas estampas aqui ó muitas então peça as fotos certo que iremos enviar para vocês tá tá bom? aí a gente vai mostrar os vestidos que não estão em promoção que está em preço normal né Sany é de 45 é de 45 esses vão vestir até um tamanho GG também GG todos os longos são MG e GG é o 48 né 48 e 50 48 e 50 e é mesmo porque eu fiz look aí de um dos modelos que tem esse tamanho que eu vou postar uma foto aí do lado pra vocês verem e o meu foi o M né e eu não tô não sou tão magrinha assim que é regulável ai são lindos rapaz eu gosto ele é bem lindos 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 tem parte de elástico aqui tem um forrinho tem forro ai que lindo que lindo gente gente temos foto delas no insta temos no feed eu vou mandar pra você colocar lá também Sany tá hum hum no vídeo olha esse bicho esse preto também muito bonito né Sany lindos 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 esses pretos aí fundo preto também tá demais estamos vendendo muito bem elas apesar que já entrou em coleção esse com verde também tá muito chique tem muita gente procurando tá então quem tá procurando vestido longo pode mandar mensagem pra nós que nós temos 48 e 50 48 e 50 é um tamanho bem bom não é um tamanho ruim não e esse aqui Sany ai esse é demais né eu adorei esse vestido tá esses aqui o tamanho dele é bem grande como eu mostrei também pra vocês esse aqui é um tamanho M vai até o tamanho GG está saindo muito bem com a gente esse aqui temos bastante encomenda nelas esse aqui a gente tem bastante então pode pedir pra pra nós tamanho M tamanho G tamanho GG e muitas cores muitas cores muitas variedades ó assim também e temos esses macacão também são lindos tá o caimento delas Sany ó ela é aberta aqui assim olha ver ela é aberta ela é comprida dá pra fazer barra porque elas são lisas e as estampadas que a gente tem elas são estampa corrida então dá pra fazer a barra nós temos umas quatro estampas delas tá eu vou mandar foto pra você e você sobe pra elas verem vocês podem pedir pra mim pelo Whats também tá temos estampas diferentes temos cor verde também gente que lindo não tá na loja no momento mas nós temos que lindo o azul ó esses são tudo em viscose só que em crepe nós temos mais cores né em crepe nós temos azul amarelo vermelho outras cores quanto tá Rafinha? esses estão cinquenta mas vão entrar em promoção por quarenta e cinco eba ó e os tamanhos? os tamanhos M e GG não temos G é ou M ou GG tá tá em dois tamanhos porque G deu uma coisa errada na costura que nós não temos temos só M e o GG e esse que você está qual que é Carol? é o GG? é o GG é o GG que ela tá vestido veste um 44 é isso? é ela tá segurando ali que tá um pouco grande que ela é magrinha sim porque não temos o tamanho M aqui na loja tá aí ela vestiu mas aí ele vai vestir o 46 é isso? 46 46 tá gente tá vai vestir um 46 aí temos esse modelinho de macaquinho macacão também macacão pantacura esse né é mais curtinho certo você vai mandar foto vai mandar foto pra mim tá ó esse daqui e o preço? 45 olha que tecido legal gente olha 45 tecido de alfaiataria com o cintinho com o cintinho na frente botões aham botões e tem bolso também hum muito legal as cores deixa eu ver o bolso ó gente o bolso tá ó ó temos em verdimenta verdimenta caramelo mostarda coral coral bege bege assim várias cores e o tamanho dele foi o que é mesmo? M, G e G, G M, G e G M, G e G tá bom? aí temos esses macacão e os kimonos e os kimonos os conjuntos kimonos que estão fervo ainda eu acho que eu vou continuar com eles até que tiver demanda com a gente porque tem muita gente que estão procurando tamanho M, G e G porque não tem como a gente mostrar tudo é olha esses daqui gente são shorts né aí todos tem o kimono é a parte de cima só que dá pra ver a estampa né pra mostrar assim mais ou menos quantas estampas a gente tem e os tamanhos Rafa? os tamanhos M, G e G preço? preço ele vai ser 45 45 conjunto M, G e G e o G, G vai vestir? 48? não vai vestir uns 46 46 46 46 essas estampas bem variadas aqui aí temos assim também de flamingo né esses de borboleta temos além dessas que estão no chão? sim essas são outras estampas também então temos muitas estampas muitas muitas gente muitas muitas e a gente vai tirar foto com todas elas então vocês já podem me pedir Rafa quais são as estampas que você tem do conjunto aí eu vou te mandar umas 20 estampas pra vocês tá? pra vocês escolherem de lá esse aqui eu quero M, esse aqui eu quero G e a gente vai montando o nosso pedido tá bom? tá certo! mais alguma coisinha que faltou? ou já mostramos tudo? eu quero mostrar um pouquinho as blusas né? então vamos lá blusinhas as blusas de manga com saia envelope tá? blusas de manga com saia envelope ó são blusas assim ciganinhas ai lindinha gente porque muita gente me perguntou né Rafa e as blusas de manga comprida? vai ter quanto? com a fivelinha com a fivelinha olha essa verdinha vai até o tamanho GG essas quanto? esses são 20 reais 20 reais 20 reais igual das né? manga flare que a gente continua tendo ó de amarrar aqui na frente né? com o botãozinho de pérola é assim estampas tão bonitas agora ó muita variedade 20 reais 20 reais e continuamos é tamanho único é? você falou? esse aqui o manga flare é tamanho único certo esse é de manga comprida e esse de manga comprida ela tem no tamanho MG e GG olha essa cor MG e GG esse aqui é o tamanho G ó o G tamanho G 44 e o até o GG né? GG 46 com certeza 46 tá? aí temos estampas ó assim também ó que bonito esse aqui é o tamanho GG olha olha esse bem grandão mesmo tá? bem bonitinho então e é 20 20 reais pra quem tava me pedindo já as bolsas de manga comprida temos assim temos outro mais com manga mais comprida ainda que vem até aqui só que eu só tenho foto delas certo aí eu vou mandar pra vocês manda foto e as alcinhas? as alcinhas continuam né Sany? até tiver demanda mas de alcinha sempre sai né Sany? aham quanto as alcinhas? de 15 15 reais muito fofa essa é um modelo é que tem né o botãozinho o botãozinho o botãozinho o botãozinho o botãozinho de alça grossa esqueci o nome blusinha de viscose blusinha de viscose com alça grossa que é essa daqui é e essa que é estilo uma regatinha é esse o nome? regatinha isso essa aqui é estilo regatinha né que é assim ela vem estilo regata e essa alça larga dois modelos e as duas 15 reais? os dois são 15 reais os dois 15 reais e continuamos com e elas tem tamanhos essas alcinhas? essas alcinhas elas tem tem tamanho PMG PMG 15 reais PMG e agora vamos mostrar a saia é isso? essa aqui é a blusa ah tá a blusa no corpo é que não combinou muito a estampa que ela colocou é pra vocês verem só a blusa depois só a saia então vamos lá só a blusa ó a blusa aí vocês colocam com shorts jeans uma calça jeans é ou com uma saia eu acho que você deveria colocar com uma gaflare lá também pra mostrar ou com uma saia que seja lisa exatamente e essa é uma das cores da estampa agora a saia essa saia ó essa aqui é com babado nós temos com babado e sem babado né essas saias envelopes essa tá quanto? a saia envelope? a saia envelope tá 45 mesmo 45 temos cores lisas temos estampadas temos de vários estilos lisas e estampadas olha essa saia linda linda ai que linda assim também nós temos lisas e estampadas lisas e estampadas e forradas forradas atrás ó lisas e estampadas e forradas e temos assim com babado e temos sem o babado que é vizinho com babado e sem babado certo e o mesmo preço? o mesmo preço 45 olha isso ah é muito prática essas saias né? a saia pareusa ah é muito prática ela estava em alta está em alta continua saindo bem ó como que amarra ela? Carol mostra aí como que amarra essa saia como você amarrou é só passar assim? do jeito que você tá? você transpassa coloca aqui assim aí coloca por cima dá um nozinho atrás ah tá entendi ou do lado na frente aí muda tá aí você pode amarrar em outro lugar pode deixar ela nude mais curta na frente e mais comprida atrás ou pode deixar ó ela já fez mais lateral assim né? pra ficar assim certo fica lindo assim também nossa serve como saída de praia também muito legal exato é muito bonito tá? esses modelinhos e também pra falar em esses conjuntinhos que pode montar nós temos esses conjuntinhos de malha ribana né? ah ribana você tá tendo ribana nossa o pessoal pede ribana foi um enfermo né? o pessoal pede ribana pra mim naquela semana que esfriou bastante tamanho PMG e GG tá? você falou conjunto então tem a calça calça e a parte de cima então mostra aí a parte de cima a jaquetinha é a jaquetinha assim com capuz que graça tamanhos pra você falar que você acabou de falar e as cores e as cores vai uns 46 48 tá ela estica pra caramba aí você vai ter azul marinho cinza esse é azul marinho né? tem o marinho tem o marinho tem o cinza o cinza mescla com a listinha vermelha tá e tem o marsala com a listinha preta tem o marsala e tem o chumbo também e chumbo e tem o preto 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 só vem de conjunto né? só vem de conjunto eu tenho cinza com listras pretas certo zíper na frente zíper na frente e tem o chumbo também e quanto tá? tá cinquenta reais cinquenta reais o conjunto cinquenta reais o conjunto tá e está saindo muito bem então já podem me pedir fazer o pedido gente eu mostrei modelo demais hoje geralmente nosso vídeo não chega a ser tão comprido desse jeito mas eu queria realçar de novo agora essas ciganinhas de manga mais comprida ciganinhas tubinhos ciganinhas com lastex estão saindo muito bem tá? os macacão as blusas tudo muito lindo Rafa parabéns com a sua coleção de outono e inverno e continuamos com o verão e continuamos com o verão ainda tem o verão também tem o verão porque tem muitos clientes de lá de cima que elas vêm falando aonde eu moro não faz frio então continuaremos com esses modelos de verão então pode já mandar o zap tá bom? tá bom então é isso muito obrigado por assistir tá beijos posso fazer um agradecimento novamente e me pede as fotos que eu mando pelo WhatsApp tá bom? beijos até o próximo tchau tchau